Senhoras e senhores, chegou a novidade que você esperava Zeg Flux E esse é o play Atualizando pra vocês Caiu no meu papi Caiu o bagulho flu Mas bota, bota tudo Bota, soca, soca tudo Caiu no meu papi Caiu o bagulho flu Mas bota, bota tudo Bota, soca, soca tudo Com o iPhone no suporte ela vistou Quizou no cabelinho do menor Passou cinco minutos e ele arrastou Mexeu com o spitboa no papo só E tu vai descendo no talento sarra forte Pode vir novinha, toca, por favor, não paga Cheia de tesou, tu quer fazer, sentando forte Se você deixar, eu vou te dar uma no mar Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de guarda, bota, bota Pra burrar, domina, vou te fazer uma proposta Caiu no meu papi Caiu o bagulho flu Mas bota, bota tudo Tu melão Bota, soca, bota tudo Tu melão E aí? Toma, toma, toca o rio Toma, toma, o seu brilho Toma, toma, sempre o brilho Toma, toma, pesa, toma Toma, toma, pesa, toma Toma, toma, já é sucesso Toma, toma, já é sucesso E aí? O iPhone, não suporte, ela mistou Pisou no cabelinho, no menor Passou cinco minutos, ele arrastou Mexeu com os pitbull, é um papo só E seu pai descendo, não tá lendo, só a forte Pode vir na vinheta, acabou, favor, não paga Cheia de tesou, tu quer fazer, se tudo for Se você deixar, eu vou te dar uma no mar Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de guarda, bota, bota A burra é domina, vou te fazer uma proposta Caiu no meu papi Caiu o bagulho, flu Mas bota, bota, tu Bota soca, bota, tu Caiu no meu papi Caiu o bagulho, flu Mas bota, bota, tu Toma, toma, pesa, toma Toma, toma, do seu brilho Toma, toma, sempre um vez Toma, toma, pesa, não Toma, toma, pesa, não Toma, toma, é um sucesso Toma, toma, já é um sucesso Toma, toma